Um jovem pode ser indiciado por homicídio culposo qualificado porque ele atropelou um rapaz de 23 anos e ó, se escafedeu. Esse crime aconteceu no início do mês em Sorocaba. O rapaz foi identificado por meio de câmeras de segurança. Não teve coragem, não teve hombridade, não teve nada, né, pra se apresentar à polícia antes ou se apresentar pra ajudar a pessoa. Ele fugiu, atropelou e fugiu. Põe na quadrada aí, Sal. Nas imagens cedidas pelas câmeras de monitoramento de dois condomínios é possível ver o exato momento do atropelamento. A vítima, um homem de 23 anos, atravessava esta rua para ir trabalhar nesse prédio, quando foi pego por trás e arremessado neste poste. Essa nova imagem é nítida, dá pra ver bem o atropelamento. Inclusive o atropelamento foi feito pelas costas da pessoa que estava andando, caminhando pela via. Quem dirigiu o veículo era este jovem empresário de 20 anos, que não tinha carteira de habilitação. De acordo com a polícia, depois do atropelamento, o jovem ficou nervoso, com medo. Por isso fugiu sem prestar nenhum socorro à vítima. É uma falha. Ele ficou preocupado, ficou muito preocupado, apavorado, porque começou a juntar muita gente. Eles viram ele, a companheira, tinha lá uma série de pessoas já junto com o rapaz, então eles acharam que poderia sofrer alguma represália, alguma coisa e realmente abandonaram o local. Não vinha de nenhuma festa, nenhuma balada, não estava embriagado, absolutamente nada disso. A polícia agora aguarda a perícia para concluir a investigação. Os laudos não tem prazo para ficarem prontos. Não, não tem, porque vão ser vários laudos. O laudo do veículo, que já foi feito, o laudo das duas filmagens, que são duas filmagens. Depois nós vamos fazer um laudo complementar no local, para chegar a uma conclusão. Apesar que as imagens são bem nítidas, não tem muita dúvida com relação ao acidente. No caso, é comprovado o município ocuposo, ele vai ser qualificado pela falta de CNH e pela falta de ajuda vítima, a prestação de socorro.